Olá, começamos agora mais um Espaço News Litoral Norte. No programa de hoje vamos falar sobre autismo, porque o mês de abril é um mês de conscientização sobre o autismo. Também teremos a presença da artista plástica Arlene de la Torre, que faz obras com materiais reciclados. E também vamos conversar sobre o projeto Solidariedade e Amor, que tem contribuído muito para as pessoas aqui da região. Fique com a gente! Olá, e agora a gente vai conversar com a Arlene de la Torre, que é artista plástica sustentável. Tudo bem, dona Arlene? Tudo maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui, de conversarmos sobre sustentabilidade. É um assunto muito pesquente, né? Olha, a gente agradece a sua disponibilidade também. E vamos começar falando, o que motivou a criar o projeto Sustentável Salve os Oceanos? O que me motivou foi que eu resido aqui desde 1960, aqui em Balneário Camboriú, quando meus pais fixaram residência. E aí, nesse período todo, eu tenho um amor muito grande pela cidade e vendo a necessidade de fazer algo, algo pelo nosso mar, pela nossa praia, pela nossa areia, que é a maior riqueza da nossa cidade. E a senhora sempre foi artista plástica ou começou junto com o projeto? Como é a sua história com a arte? Não, eu, na verdade, a minha família é uma família que vê mais o lado cultural e ela é muito ligada à parte de artes. Meu pai era um pintor, ele fazia cartazes, porque naquela época, quando chegamos aqui, ele implantou os cinemas da cidade, era a grande paixão dele, eram os cinemas. E naquela época, não havia cartazes de filmes. Então, ele fazia, pintava os cartazes para poder apresentar os filmes. E minha mãe era uma pessoa, assim, muito ligada a cuidar qualquer elemento da casa. Até um trapo de chão, ela dizia que tínhamos que cuidar, porque era importantíssimo. Dessa forma, eu fui criada numa família que cultivava esses dons de cuidar de tudo. E hoje trago para a minha vida esses ensinamentos. Isso está muito enraizado em mim. Quando faço uma obra, assim, eu tento reutilizar ao máximo, porque qualquer elemento é importante. Sim. E o que, nas suas obras, quais são, todos são de materiais reciclados, retirados daqui do município. E quais são os principais materiais que a senhora usa, assim? Eu uso principalmente as rolhas. As rolhas que são recolhidas no Réveillon, na praia. Outro material também foi os elementos marinhos que foram retirados da praia agora no alargamento. E esses do alargamento, eles estão no oceânico, no oceano ali? No oceânico e aquário. No oceânico e aquário. O oceânico e aquário, eu sou muito grata a eles. Eles me cederam um espaço maravilhoso de sustentabilidade no segundo piso do oceânico. Lá estão 28 obras e uma parte delas, seis delas, são com esse material que foi recolhido agora no alargamento da praia. Quando vinha a draga, com toda a força que ela vinha, ela fugava lá do fundo do oceano, ela fugava os materiais marinhos ali, as conchas, os caramujos, vinham muitos outros elementos junto com a areia. E quando chegava aqui, na areia que ia depositando, nós retirávamos até onde era possível, né? Porque havia sinalização de áreas perigosas. Essas a gente não ia. Mas quando sobrava, sim, nós recolhemos e recolhemos muito material. E com esse material, que era o material morto, porque também tínhamos esse cuidado, se fosse material vivo, nós colocávamos de novo no mar. Além das suas obras que estão no oceânico e aquário, também a senhora tem uma galeria sustentável, né? Isso. E de onde surgiu a ideia da galeria? Já foi para também já montar um acervo, deixar até para as crianças, para as pessoas aprenderem um pouco? Grande verdade, Lu. A galeria hoje, ela é formada por muitas obras e ela está na rua Uganda, número 25. É aberta à visitação, sempre na parte da tarde. E agora estou iniciando o novo, uma continuidade, né? Com a galeria, que nós vamos fazer oficinas para as crianças e para as mulheres. Possibilitando que elas tenham também o conhecimento da arte e também possibilitando uma renda para elas. Claro. Essa vai ser a nova etapa. Que bacana. E a galeria é aberta ao público? É gratuita? Tem algum custo? Como é que funciona? É gratuita, é gratuita. E não precisa agendar para... É sempre bom agendar, através do meu telefone, que é 991-5800-89. E será uma satisfação a visita, porque assim nós estamos cada vez cuidando mais do nosso planeta. E ajuda a conscientização também, né? Ajuda, ajuda muito. E quantas obras tem lá na galeria hoje, atualmente? No oceano que nós estamos com 28, então na galeria tem 102, 102 obras. E ali também encontra as mandalas, os quadros. Sim, sim, todo o material está lá, disponível para a visitação. Eu vi uma obra que me marcou bastante da senhora, que é A Tartaruga Morta. Ah, sim. Eu achei bem interessante e retrata bem isso que a senhora falou, né? Desses materiais todos jogados no mar, que a tartaruga acaba comendo, morrendo e virando uma bola de neve, né? É que várias fazem, acabam nesse... Nós temos cuidado do nosso planeta. Nós temos só um planeta. É. Apesar de termos 97% de água salgada, 2% de água das geleiras e 1% de doce. E as suas obras, a gente pode encomendar também, se quiser, tem como adquirir, como é que funciona? As minhas obras, elas são de acervos, elas não são comercializadas. O maior presente que se pode ter é elas falarem e elas falam sobre o cuidado que temos que ter com os nossos recursos naturais. Esse é o maior presente, esse é o maior legado que elas têm, sabe? Então, o projeto não vê esse lado financeiro, ele vê esse cuidado que se tem que ter. E agora, ele também vai estar aberto, né? Nas oficinas. E já tem data para começar as oficinas? Nós estamos nos organizando para iniciar. Então, nos avisa, porque eu acho que, com certeza, é um projeto super bacana, né? Principalmente, tanto para as mulheres e para as crianças. E principalmente para as crianças, porque é nelas que a gente aposta, né? Porque elas também são formadoras de opinião em casa, né? Sim, muito! Isso é legal, né? Olha, que bacana! Então, nos avisa quando começar as oficinas. Ah, eu aviso, vou avisar. E agora estou fazendo também para iniciar, né? Mandando correspondência para as escolas virem visitar. Sim. Porque aí a gente vai fazendo, já organizando para começar as oficinas, né? Porque junto com a visita de uma escola, também pode ser feita uma oficina, né? Elas amam manusear, elas amam fazer obra de arte. Isso está tudo dentro dela. É só dar a possibilidade. Dona Arlene, muito obrigada. E agora a gente vai para o comercial e volta em seguida. E agora a gente vai para o comercial e volta em seguida. E aí O comercial e volta em seguida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.